Música No nosso quadro de acontecimento eu estou aqui na Empor História, que comemora hoje 5 anos e também com uma expansão. E um dos sócios proprietários da proprietária Ilka é o Fábio Miranda, que é o esposo dela e que está sempre apoiando desde o início dessa carreira e desse sucesso que hoje a Empor é. Fábio, conta pra mim como é que foi apoiar a esposa, como é que é estar sempre à frente também junto com ela de um negócio de mulher, que é uma loja feminina. Ilka sempre versou, sempre primou pela essência, pela qualidade em tudo. Por isso eu me apaixonei por ela. Porque ela sempre foi muito essência. Então ela trouxe esse caráter dela pra fazer e empreender aqui na Empor. O meu apoio se tornou quase que automático, porque o que eu estou vendo acontecer aqui é o que eu estou vendo acontecer na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida. Uma mulher dedicada, uma mulher profissional, uma mulher que conhece a essência da mulher e uma mulher que está oferecendo pra São Luís um conceito. Então assim, pra mim foi um grande prazer, não só por ser um homem apaixonado, mas assim, por ser extremamente fã do que ela faz. E aí a Empor também fez agora essa expansão, é sinal que deu certo, cinco anos. Sem dúvida nenhuma. Nós temos projetos ainda pra expandir a marca. A marca, quem sabe aí surge uma novidade, o Empor for Men. Empor para homens, não só pra mulheres. Nós temos muitos sonhos porque nós temos sonhados juntos. Sonhados com Deus, sonhados em Deus. E sonhados a partir do sentimento que nutre, que nos ouve. Então assim, temos muitos projetos pra São Luís e temos muitas novidades pra São Luís. Então aguardem porque vocês serão impactados, com certeza. O que você achou dessa coleção aí? Lindíssima, lindíssima. A loja ampliou, né? Na verdade, acompanha a época desde que ela inaugurou a loja. E a loja começou apenas com esse espaço que nós estamos e ampliou pra loja do lado, né? Então agora são as lojas 5 e 6, né? Aqui do edifício Zircone. E agora nós vamos conversar com ela, que é a Ilka Miranda, que é a idealizadora dessa loja. E vai contar pra gente, assim como começou essa história e esse namoro, né? É, eu costumo falar que a Emporio foi um sonho que não nasceu no meu coração. Eu passava aqui e sempre viajava lá que é a Emporio e não sabia o que que era. E de repente uma amiga me convidou pra conhecer o empreendimento, uma pessoa tinha aberto a loja e não conseguiu continuar com o negócio. Quando eu entrei na loja, eu me apaixonei e entendi que eu queria ficar como uma loja de bairro. E fui trabalhando, assim, em passos lentos, porém passos firmes. Consegui trazer pra cá uma variedade muito grande de produto, como a moda fitness, o casual, a moda praia, lingerie. E acabei ficando sem espaço. Quando surgiu a oportunidade da loja vizinha, eu pensei em duas vezes. Abri, e assim, graças a Deus, nós já estamos há cinco anos nos dedicando, prestando um serviço de qualidade, uma prestação de serviço de qualidade. Eu tenho curso em formação de consultoria de moda. Então, tudo que eu vivo, eu tento trazer pras minhas clientes com produtos maravilhosos, de qualidade muito boa e com preços também justos. É isso aí, preço competitivo, eu tô vendo aqui que realmente você tem muito bom gosto, né, pra oferecer aos seus clientes. E aqui, além dos produtos também, você também investe em bijuterias, né, tudo que é acessório pra deixar a mulher já com visual completo. É, a ideia é empório mesmo, né, assim, tudo em um só lugar. A gente também tem a linha de semi-joias, são semi-joias de qualidade, prata, todas com garantia, tudo que a gente tá usando é daqui da loja. Então, esse conceito mesmo de a gente poder atender a mulher na sua essência, em tudo que ela precisa, é esse o foco principal da loja. Ilga, então, como o mês de maio, né, é o mês das mães, é o mês das noivas, é o mês das mulheres, né, vamos fazer também um convite pra que as pessoas venham e aproveitar essa super promoção que vocês estão fazendo pro mês de maio. É, durante todo o mês de maio, que é o mês das mães, o mês das mulheres, o mês de aniversário da Empório, a gente vai ficar com o mês todo, com peças selecionadas até 50%. Além dessa promoção, a gente vai ter o lançamento da coleção Sennheiser, que tá belíssima, tendências que a gente tá trazendo que são super fortes, e a gente, assim, tá com uma variedade incrível. Eu espero que vocês venham nos visitar e conhecer tudo que a Empório tem pra oferecer.